Salve, salve, galerinha das fábricas de cultura, tudo bem com vocês? Muito boa noite! Meu nome é Matheus Cavalcante, pra quem não me conhece, mas eu acho que vocês já devem conhecer, não é mesmo? E a gente tá começando mais um Boa Noite Fábricas, esse programa maravilhoso e noturno que eu apresento junto com a Milena Teruel, minha grande amiga, e junto com os meninos da música, entendeu, Eduardo e Douglas, e antes da Milena passar pra vocês aí, tudo que aconteceu nesse nosso dia, todos os programas maravilhosos, bem bacanas e bem legais, que a gente soltou durante o dia de hoje, com muito carinho e muito amor no coração, a gente vai ouvir, como sempre, um pouquinho das moscas do Eduardo e do Douglas, que eles preparam e cantam, tocam pra gente com muito amor e muito carinho no coração. Então vamos lá, é com vocês, Eduardo e Douglas. Fala, galera, eu sou o Douglas Lopes, técnico de som das fábricas de cultura. Salve, galera, aqui é o Eduardo Paes falando, e vamos de samba. Vamos lá? Bora. Um, dois, três e... Aquilo que era mulher Da noite acordar cedo, saia da cama na ponta do pé Só te chamava tarde, sabia seu gosto Na bandeja, café Chocolate, biscoito, salada de frutas Suco de mamão O almoço era filé nenhum O arroz era grego, a batata corada, o vinho do pão No jantar era o mesmo, a matura com almoço E ainda tinha opção É, mas eu molho, ela dispensou você Chegou em casa outra vez, doidão Brigou com a preta sem razão Quis comer arroz doce com o diabo Botou sal na batida de limão Deu lavagem ao macaco Banana pro pão, pôr-se do gato Sardinha ao cachorro, cachorro, saco do papo Entrou no chuveiro, te pedo sapato Não queria papo Foi lá no porão Pegou três oitão Deu tiro na mão do próprio irmão E quis te segurar Eu consegui te desamar Pois não vou de novo Mulan na janela Chegou de fundo, apagou a vela Cantou a viúva, mulher de favela Deu um efeito dela É que o bicho pegou, a polícia chegou O coro levou e cantou Ela não te tem mais Bem feito Aquele que era mulher Vagabão Senhor Chora na cama, quero dar queijo Prontinho, agora vamos que vamos Todos já um pouquinho mais animados Então vem comigo Às 13 horas nós tivemos o programa Hora do Filme, né? A Ana falou pra gente Um pouquinho sobre O diabo de cada dia Que ela falou Sobre alguns filmes Que tratam aí, né? Que abordam a questão Do fanatismo religioso Então o programa Então o programa tá muito bacana De verdade Tá bem legal Então se você ainda não assistiu Corra lá pra assistir Que ele tá disponível aqui Nas nossas plataformas Beleza? Às 15 horas nós tivemos O nosso Fast Gospel Ao vivasso aí Com o Dan Ele entrevistou o Juliano Brito Maravilhoso Talentosíssimo Vai ter um papo super bacana Com a gente Na live Tá? Então foi muito bacana Se você não assistiu A live está salva aí Pra vocês Tá? Então só dá uma procuradinha aí Que ela está salva No nosso IGTV Do Instagram Às 16 horas nós tivemos O nosso momento Nostalgia O Teste tá com Com essa semana Semana passada Ele fez a semana Do samba Agora ele tá Na semana Das crianças E tá tipo O auge Da nostalgia Infantil Eu tô amando De verdade Olha Sensacional Tá? Se você não assistiu A live também Tá salva aqui Então só dá uma procuradinha aí No nosso IGTV Tá bom? Às 17 horas Nós tivemos O nosso mundo sertanejo Com o Douglas apresentando Pra gente E ele convidou O Gui Bernardo Pra tá batendo um papo E tocando Muita música boa Pra gente no programa Tá? Então foi muito Muito bacana Se você não assistiu Tá perdendo Tá? Tem que assistir É... Corram lá Pra tá prestigiando Esse programa maravilhoso Que também está disponível aqui E às 19 horas Quase agora Né? Tivemos nossa live Com entrevista Com o Bruno Mendes Aí com mais um convidado Maravilhoso Ó Tá de parabéns nas lives Bruno Sempre aí Arrasando Tá? E é isso, né? Esses foram os nossos programas Do dia Agora vamos então Para nossas dicas da noite Vamos Mas antes Teremos música Música, música Solta o som E a gente volta aí Com as nossas dicas da noite 1, 2, 3 e... Quase, quais, 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 Não posso ficar nem mais um minuto com você Sigo muito amor, mas não pode ser Moro e já só não, se eu perder esse tempo E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sigo muito amor, mas não pode ser Moro e já só não, se eu perder esse tempo E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Mais uma vez Sou filho único Tenho minha casa pra olhar E agora que a gente já ouviu um pouquinho de música E a Milena já falou um pouquinho do que aconteceu durante o dia de hoje Então na hora de eu e dela, interarmos vocês das dicas culturais, galera Então vamos lá A primeira dica cultural é pra quem gosta aí de curtas metragens E também envolve um pouquinho aí a criançada O Itaú Cultural liberou lá no site deles Sete curtas metragens bem bacanas e bem legais Só que são curtas metragens infantis, galera Ou seja, filminhos aí que duram vinte, trinta minutinhos aí Com uma historinha curta, mas bem entretente E bem bacana pra vocês curtirem junto com a criançada de vocês, tá bom? A segunda dica da noite é pra você que está com saudade do pessoal do Vila Sésamo Eles criaram a Semana da Criança Vila Sésamo Desde segunda-feira eles estão fazendo ligações, chamadas de vídeo Pra sua criança, né? Vestidos ali caracterizados dos personagens do Vila Sésamo Então ó, tá maravilhoso Pra você participar disso Basta você se inscrever no site que eu vou deixar disponível aqui pra vocês, tá? E então, é... Aguardar aí os próximos passos que eles enviam pra vocês, tá bom? Então tá muito bacana É um projeto lindíssimo Então não dá pra perder, viu? Então se inscrevam lá Pra tá podendo... Tá recebendo essa ligação mágica pra criança de vocês E galera, a nossa próxima dica é pra relembrar vocês Que ainda tá rolando aí o festival que o Banco do Brasil tá promovendo O festival de jazz, de blues Que acontece todos os sábados Às 5 horas da tarde, entendeu? Lá no site do Banco do Brasil Vocês podem conferir também no canal no YouTube deles, entendeu? O link tá aparecendo aí na tela de vocês E são shows muito bacanas e muito legais Que estão sendo apresentados no esquema drive-in Mas que também estão sendo apresentados pela internet Pra vocês curtirem aí na telinha do celular de vocês, tá bom, galera? Por a Viga Milena aí Mais uma dica aí pra gente passar esse período de quarentena E a nossa última dica dessa noite É pra falar que o Museu do Ipiranga Está com uma exposição maravilhosa Uma tour virtual maravilhosa aí Em 3D, viu, bebê? 3D, tá? Então corram lá no site deles Pra tá participando Pra tá prestigiando essa exposição maravilhosa Que eles fizeram, tá? Então vou deixar o site aqui bonitão pra vocês Acessem lá e curtam Essas exposições lindíssimas Finalizamos mais um Boa Noite Fábricas Fico feliz que você tenha chegado até aqui com a gente, tá bom? Não se esqueça então de se inscrever no nosso canal do YouTube TV Fábrica de Cultura Zona Leste E também seguir a gente no Instagram Arroba Fábrica de Cultura ZL Tá bom? Beijo grande pra vocês Tchau, tchau E até amanhã E até amanhã